salve galerinha todo mundo tranquilo resolvi fazer esse vídeo para vocês sobre alguns filtros tá vai ser bem rápido bem curto é bem tosco mas é uma coisa que eu acho super importante e bom vamos lá brincar que que é o negócio aqui negócio é o seguinte se a gente vir aqui dá uma aumentada na foto aqui a gente pode começar a ver que ela tá meio feia meio bagunçada essas coisas aqui nesses artefatos aí né que a gente pode fazer aqui é o seguinte eu vou vim que tá uma seleção vão aplicar um filtro tá dentro de filtro nós temos aqui melhorar correto nós podemos fazer uma redução de ruído aqui olha só que o filtro entrou e já melhorou muitíssimo a foto né nós ainda podemos brincar um pouco mais para melhorar mais ainda ou podemos piorar mais né só temos tomar um pouco de cuidado para ele não borrar nenhuma parte né deixa eu fazer puxar com um split view para vocês verem a diferença viram aí o que que era que que vai ser certo aqui também tá bem feio né olha só então isso melhora bastante as fotos e viram aí o branco aqui em cima né é um filtro que eu acho super legal se usar a gente pode vamos ver se aqui no guimper ele vai ter alguma alguma coisa para para melhorar a remoção de ruído porque aqui por exemplo ó tá uns branquinhos né ele é um degradê bem sutil mas é um degradê já melhora também alguma coisa aqui né viram aí né a gente pode fazer aumentar aqui para poder tentar atirar mais ainda e na verdade tá piorando a situação né e é que tava piorando situação então nem sempre os filtros melhoram tudo a gente tem uma olhadinha melhor eu confundi ali as coisinhas não estava piorando a situação mas já o nosso guimper ficou bem mais bonitinho assumiu aquele tanto de coisa e também é possível a gente poder a gente poder a gente usar um filtro repetidas vezes tá então se agora eu achei que tava bom eu posso tentar melhorar se bem que aparentemente e não tá ficando bom a segunda vez mas bom é um filtro de melhoria que a nossa imagem já tá com uma cara muito melhor muito mais bonitinha aí né dentro dessa melhoria né melhorar aqui nós também temos um anti-serrilhamento esse aqui a gente tem que dar um zoom para a gente poder ver primeiro porque ele não vai mostrar não tô com a imagem selecionada a cabecinha aqui então a tá a borda tá meio esquisita então vou vir aqui e vou usar o anti-serrilhamento algumas vezes ele costuma melhorar essas bordas só que tem tanto efeito em cima dessa foto também esse anti-serrilhamento vai ser feito bem no começo assim você recortou para poder tirar esse serrilhamento aí em excesso e também mais uma vez como eu falei a gente pode tentar aplicar várias vezes mas no nosso caso aqui eu acho que já tem tanta coisa em cima que não tá ajudando muito não a gente pode ver então esse vermelho aqui tá meio feio esse vermelho não cadê o vermelho vermelho esse vermelho aqui tá meio feio a gente pode tentar usar um anti-serrilhamento nele para ver se melhora não melhorou mas também é uma ferramenta que vocês podem usar é na verdade é essa é essa de aceleramento eu não uso muito só sei como é que ela funciona mais ou menos eu acho que é assim pelo menos eu espero que seja assim se não tô falando besteira no vídeo mas eu muito pouco uso ela porque normalmente quando eu recorto é existem outras maneiras você fazer essa melhoria de borda né então por exemplo assim você tentar não dá um uso muito grande essa foto não tá tão ampliado mas é isso aí galerinha outros efeitos também vou selecionar a camada de fundo preto aqui ó outros efeitos também gosto de brincar muito é luz e sombra tá embora que eu meio que fico experimentando tá não tenho tanta experiência prática mas por exemplo supernova cria esse trem aqui tosco a nossa mas é muito tosco isso primeiro que aqui no meio já ficou até uma coisa legal deu uma cara extremamente diferente já para o nosso para o nosso fundo né que era só um preto preto já tá uma coisa mais diferenciada só que existem maneiras a gente tentar brincar com isso aqui vamos assim mais indiretamente eu vou pôr ele aqui no aqui no fundo é como se estivesse longe então para começar eu tenho isso aí ó e já tá vendo a luz de longe 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 de fora né aqui a esse centro xy posição que ele vai tá então já não vou mexer que eu já pois com o mas onde eu queria nós temos aqui então a a força desse raio né quanto que ele vai iluminar vamos assim o número de raios tá vendo pode aumentar então colocar muito mais raios ou se você tirar deixar no um fica um degradê super legal e aí a matriz aleatória aqui é mais ou menos como se mudasse sei lá um pouco da cor né a temperatura da cor alguma coisa assim do gênero tá é lógico que a gente tem que brincar aqui para achar uma coisa legal interessante a gente quase consegue quase não consegue fazer um degradê é bem legal a partir disso aqui ó né tem que brincar aqui bastante e assim aquela massa de cor ela vai vai aumentar também o número de cores caso tem vários raios raios eu esqueci de comentar né eu deixei só com um raio é só tem vários raios ali então ela vai aumentar vai como se fosse é mudar é qualquer coisa de couro uma em cada raio uma coisa assim né tá vendo aí é com um raio só fica uma coisa assim então você pode meio que escolher o jeito da cor e já ficou até aí uma 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 parte parede legal né assim um thumbnail até mas muito mais bonitinho mais interessante né vamos ver aqui então a cintilação leve vai ser uma coisa mais ou menos parecida tá você pode mudar a posição dela também aí no x e y basicamente isso que eu vou poder fazer é aqui embaixo do m dá uma olhadinha aqui galera tô tentando achar um lugar fácil de ver mas é isso aí ele cria esse esse vamos dizer assim esse efeito de uma lente aí né da do efeito da luz aí né então a gente pode vir aqui deixa eu ver não dá pra encher por aqui vou pelo máximo lá no máximo de cá e eu acabei no final das contas usando aí ó esse efeito aqui né de cintilação de lente tirando o vermelho daqui e ele ficou parecendo que é do outro azul é dá um efeito legal na foto aí lembrando galera tá selecionado a minha outra camada aqui preta tá porque se você colocar em cima de alguma outra camada ele vai ficar com jogando esse efeito em cima da outra camada às vezes você vai fazendo se tiver criatividade suficiente coisa que eu não tenho vocês podem conseguir fazer jogar um efeito de cima de uma letra dessa que legal por exemplo tal do guimpe aqui vão pegar a o guimpe mesmo né parece que tem um som aqui que é para sombra né projetar a sombra aquilo ali né tá mais ou menos aqui assim ó se vocês estão conseguindo ver é deixa eu ver sutil tudo aqui para a gente poder ver melhor porque é uma coisa mais mais sutil tá vendo lá lá é mais sutil né então realmente fazendo uma sombra desse guimpe aí viram lá você pode escolher a posição que vocês querem aí mais longe mais perto o problema é que essa camada é muito pequena né essa camada é mais ou menos o tamanho do guimpe então o que eu posso fazer é o seguinte rede menos é camada para o tamanho da imagem pronto e vamos repetir o efeito porque agora agora é nós podemos já morrer melhor deixa eu voltar para cá para ficar mais ou menos deixa eu ver aqui a gente ver melhor tá vendo a sombra lá a gente pode trabalhar melhor ela né deixa eu tirar também esses contornos só para a gente visualizar melhor a sombra né quero mostrar para vocês o efeito você pode jogar a sombra para o lado que vocês quiserem aí né o y o x basicamente uma móvel mais lá dos dois aqui a ataque então aqui né e então para cima e para baixo para um lado e para o outro né e se vocês repararem tem uma coisa legal você fazer o seguinte vocês acharem um pouquinho só deslocado assim né nós podemos chover agora vamos botar os contornos ele dá uma impressão de um 3d viram aí e deixou o vermelho mais escuro um pouquinho para fazer uma sombra legal então às vezes é o que a gente pode achar que é uma sombra pode nos dar uma impressão de 3d ó né tá vendo aí ficou aparecendo um 3d mais ou menos aqui ó certo então agora ó olha como já mudou o nosso thumbnail né já tá um 3d mais ou menos aí nesse gimp já já tem um fundo muito mais legal com dois efeitos diferentes né e o vinheta aqui é a famosa tela de vinheta mesmo de fazer aquele negócio de do raio sumir aparecer eu posso tentar usar esse raio da vinheta aqui para poder tentar esconder um pouco mais aquele aquela parte que ela lá em cima que eu não gostei tanto só que tem tomar cuidado que fica um contraste muito feio ó do lado esquerdo perto do gimp ficou bonito do lado direito perto da onde tem muita luz ficou muito pesado de se fazer ó opa cadê tava bem lá aí deu uma diminuidinha um pouco mais ou menos e o gimp ficou mais degradê vamos ver tá vendo aí ó não ficou tão claro ficou mais é mais mais sutil né a gente pode aumentar em vários fatores a vinheta por trabalhar com o jeito que ela vai ter aí mas viu viram a diferença então não tá na diferença aí deixa eu ver se eu consigo jogar e não vai deixar não vai deixar não vai sim não ele parte o split view no meio do meu jeito eu queria ver se eu consigo fazer o split view aqui para o lado esquerdo para vocês verem a diferença né e bom já tá aí bom mais um efeito então e filtros que eu já brinquei com luz e sombra foram somente esses aí tá é nunca passei nada muito diferente disso aí não bom era basicamente isso né para melhorar a foto eu acho isso muito legal e importante então eu quis trazer para vocês aí é um vídeo realmente muito curto eu espero que tenham gostado então galerinha espero que tenham aula de vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha